E aí Apresentado aqui um nu, mas não era um nu não Metindo uma dúvida só, Mylon, porque em relação ao Maokai contra Jax O cooldown do Q é bem baixo, né, do Maokai Então se o Jax pulou, joga ele pra longe Meio que funciona assim, dá ou não? Eu gosto muito do seu matchup, sim, é exatamente como você falou Ele chegou e agora parece que o Q do Maokai Tudo isso aqui vem a favor de uma Sejuani Que é pra ter um urnigain um pouquinho mais difícil pra eles E a diferença individual Opa, peraí, que o Minji Que beleza, Minji! Dá uma joga das possuiu do Rio Manoide Pra lhe garantir uma boa Bat! Itala! Da Forza! Blood com abate na sequência mais... Abatido ali o Axe desce mais um passinho pra frente. O Ruxa pega agora o Arauto, ajuda a sua equipe. Hilmanoide nasceu do Minji. Ele não tem mais flash. A situação é complicada em ultimate. Bem perigoso essa situação aqui. Pra equipe da Big. Iniciação pra cima do Hilmanoide. Nossa! Vai pra onde? Poderia não ser a mais ideal pra Big, agora eles conseguem mais um objetivo e podem buscar o Hilli Seng. Ai ai ai, será que eles vão achar o Hilli Seng, tem Razork ainda, vai virar o dano da equipe da Fenella que deu um emocionário pra ali, equipe da Big, o Kid ainda sobrevive por pouco tempo, pode cair agora, exatamente o que acontece, e Mindy vai tentar se juntar, então continua em Trakali, mas eles decidem não continuar, tem pouquíssima vida, equipe da Big, o Aku pode ser pego agora, vai bater no máximo que ele pode, ruja pela parede, vai tentar fazer o trabalho ultimate, olha o Mindy pra limpar! Já garante o abate, ainda vai continuar, vem pro double, vem pro double, vem pro double, double, o Hill do Mindy, ele quer triple, o menino não quer parar, é pra continuar, pro sonho brilhar, o Upset vai de base, meu amigo, diga, 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 tchau, Upset! E ai, negativo? Pelo topo agora, pra usar o Arauto, colocar ali barricadas na conta da equipe da Big, tentar, a gente vai contar muito da história desse jogo, a equipe da Big vai fazendo esse Arauto com tranquilidade, vem chegando agora a equipe da Feneric, ultimate do Malcai, avança, o quebra o cronômetro, ganha espaço, Upset livre pra bater por enquanto, consegue separar a equipe da Kino, e ai meu amigo, não tem mais o que fazer por enquanto pro suporte, garante a eliminação, é um abate no jogo, a equipe da Feneric pode tentar perseguir ai, salvar, mas é um 3 contra 4, com 2 quase mortos por ali, eles ainda querem virar, Minji ganha tempo, ele é o grande nome, ele tá forte, vão avançando, Likai vai segurando o máximo possível, retorna ainda, o Arauto derrubou a torre, e a pressão da Big pode continuar, Likai, vivo, recua, vai ter o barril, vai saindo, mas não deu, pra escapar é a parte pro humanoid, perseguição vai se estendendo, o Wunder consegue chegar no Minji, pouquíssima vida ainda, vem uma nova cabeçada, e a Feneri que avança ainda mais, a questão é, essa ali sem nada, não, nem se compara, o Wunder foi muito mais real, o Minji consegue segurar essa torre, consegue defender, porque tem 4 jogadores aqui, ainda mais agora perdendo essa vida, Minji, perdeu a vida inteira, e se duvidar tem dive em, chegou escudo de corpo na hora do Rússia, não deixou o Minji ser pego por ali, mas a torre vem pro chão, não tem muito o que que possa fazer, o Moral de Vazinha tá ganhando a eliminação, FÁCIL, FÁCIL! A Big agora, tiltou de vez, vão pra frente, perde o jogador, o mais forte que precisava se resguardar, e o Manoid vai fazer na dele, tenta garantir mais uma, quase foi abatido, mesmo assim ele retorna, caiu o primeiro, caiu o segundo, quase... Só que não teve tempo pra Big conseguir isso, e olha só, a Zork indo pra cima, mas estão encontrando, esquiva maravilhosa por eles, que bomzinho da equipe da Big, desviou lindo, mas depois caiu e morreu, o Kino ainda morreu pro dano do Upset! E TP agora nas coisas do Likai, vai ter mais play! Ai ai ai, Humanoid, Wunderer, e ai meu amigo, a situação é praticamente impossível pro Likai sobreviver, mas ele gasta o flash, consegue se distanciar, vai correndo, mas tem a segunda carga, e é daí pra base, Humanoid! Beleza, beleza, nossa, mas foi no detalhe, hein? Osmose! É porque é isso, o Razork vai pegar essa jogada e vai cortar logo depois do flash, ele fala, olha que jogadaça! E agora, meu amigo, é outra por que não é mal! Pra frente é tudo pra Freneric, do rio pra trás também, porque até ali ó, no território da Big, a visão é da equipe da Freneric, que a Big agora, nossa, foi soado! Opa! Soladinho na rota do topo, o Likai! Entrada da Big pra tentar contestar, se é que eles conseguem o milagre, tentou fazer o roubo, será que dá? Roubou! A Big rouba o varão e tenta... ...idade absurda de dano, e olha só, ele vem pro flash, não consegue matar, E o 333 caiu... Ah, ele combou com o permafrost! Ele combou com o permafrost, ele sai... Buscar algum erro, é difícil, esse é um ponto assim, mesmo com esse roubo de... O que a Freneric tá buscando... E o Humanoid já tá fazendo topo, mas eu liguei, finalmente! Acharam o Gili Sangue no meio do caminho, e aí amigo, é madeirada pra cima da madeira e ela vai pro chão! Beleza! Sorte, mas não, tá aí, torre no chão, com recompensa ainda pra... Ih, Likai! Ih, rapaz, ficou mais uma! Vai ser esse lado de novo, hein! O Hulikai errou a Shuriken, Ruxa chegou, mas tem o Wunder também! E aí nesse dois contra dois, a Freneric tá mais forte, salta o atacante, vai pra longe, volta com o teammate, e tem mais uma vez a Kunai, e aí não tem mais o que fazer, é daí pra base, Likai esquiva! Mas o Ruxa vai cair, no final das contas, o prejuízo é só de um! Desvia! Vai ser pego ali! Freneric avança pela rota do meio, acharam ele de novo, mas ele usou bomba de fumaça, conseguiu sair, vai tentar perseguição? Será? O Razor que ainda tava naquele dragão sem um jogador fica... Ah, caramba! Eu acho que era o único caminho! Caraca! Não existe outro caminho pra contar alguma coisa! Boa noite! Entrou! Zuzonia vai tentar voltar! A Freneric cai um pouco o jogo! A Big tem agora sua luta de esperança! Ai ai ai! Já perde o jogador! Caiu o primeiro, caiu o segundo, caiu o terceiro, vai cair o quarto! A Big vai sendo amassada em Semana's Rift! A Freneric quer garantir a vitória, quer garantir a posição na tabela! Vai pra longe do Likai, mais o Waze! Puxando agora os inibidores, puxando a base, é bem tranquilo pra Freneric! Sabe ai, num 4, talvez 5 pessoas na mesma lane, acho que não é o jogo, mas olha só o Wunder chegando na bot lane com o Rumanoid pra cima do Likai! Ah, o Likai ficou empurrando, vai tentar levar o Rumanoid, mas... Brasileirinho já tá ali, perguntando que horas é o jogo da Laude! É depois desse, rapaziada! Na sequência, Razor, que foi pego no meio do caminho, mas olha como ele causa dano, como ele mitiga! O Kino quase eliminado, agora sim vai cair! Já estindo! Eles tão, eles tão ainda tentando agarrar alguma espírita O que possa acontecer, meus amigos, somente a vitória da Freneric é real por aqui! Segurar! É a sua última torre de Nexus! E a equipe da Freneric não tá tendo proximidade! Ultimate agora do Malkai, junto com o Graga, separa todo mundo! Já caiu o jogador! O Minji vai ser o próximo! E aí, meus amigos, as esperanças da Big vão acabando! Não tem mais o que pode fazer! A Freneric vem pra vitória pra garantir mais uma! A sua quarta nos play-ins e eles vão limpando a Big! E o Manoj deu uma recuada! Não sei se a Freneric tem a intenção realmente de finalizar o game, mas parece que sim! Não tem mais esperança, o que parece! Dois jogadores a menos por aqui! A Freneric vai avançando, foco nos jogadores! Irisseng faz o tanque por ali! Vão revezando o agro, garante a eliminação! E agora sim, meus amigos, Nexus exposto! A Freneric vem pra garantir a vitória! Uma vitória! Uma vitória aí! Nexus levado! Foi um pouco ali conturbada! Assim, não tinha nada melhor pra se fazer! Roubaram o Barão, era o melhor que eles poderiam fazer naquele momento! Ganharam mais um tempinho! Se tivesse lutado em seguida e conseguido um pouquinho mais de espaço, possivelmente eles poderiam até voltar pra partida, mas ali realmente, do jeito que foi, só esticou o jogo! Olha, a gente tá vendo aquele boom de ouro agora na análise da partida, que foi justamente depois, infelizmente, não tão boa assim! Ainda bem! Porque a gente conseguiu explorar alguns erros da equipe da Freneric e dele também, daquele pick-off, especialmente na luta no final! Mas aí, ele tá mostrando mais uma vez essa Kali que tá dando muito trabalho, ela que tomou alguns buffs, alguns pets atrás, tem um pouco mais de regeneração de energia, o que faz... E aí